Olá, que tal? Eu sou Andrea Rodrigues, professora de espanhol, e estamos aqui para mais uma resolução de uma questão do Enem 2019. A nossa questão, ela tem como título, Millennials, Así es la generación que ya no recuerda como era el mundo sin internet. E aí, como o texto é um pouquinho longo, eu vou pedir para vocês pausarem o vídeo para fazer aquela releitura, para nós podermos ir ao comando da questão, tá certo? Vamos lá? Gente, esse texto, ele falou aí da geração Y, um texto bem atual, falando dessa nova geração que quer tudo logo, rapidamente, que a rotina é entediante e que eles não estão só à procura de, eles não buscam apenas ganhar dinheiro, mas sim ter uma vida interessante. O comando da questão, olha o que é que ele vai pedir. O texto aponta características e interesses da geração Y. Nele, a expressão, derrar sua oelha, refere-se a um dos desejos dessa geração, que é o de... Vamos lá? Gente, esse tipo de questão, ele está aqui direcionando para essa expressão. Então, a primeira coisa que você ia fazer era procurar essa expressão no texto. Quem procurou, viu que ela está aí no último parágrafo do texto? Quando ele fala, lo que si quieren esderrar su oelha en la historia. Vamos trabalhar aqui com a possibilidade de, na hora que você leu, você não soube traduzir. Ah, André, na hora lá, eu não sabia o que era. E agora? Mesmo assim, você vai conseguir resolver a questão. Vamos ver por quê? Alternativa A. Conhecer diferentes lugares. Olha, André, ele falou sobre isso no texto, lá no terceiro parágrafo. Falou sim, mas olha aí, ó, quando você procurou isso no texto, estava lá, estava lá no terceiro parágrafo. E o que é que o comando da questão pede? A expressão, né? Nele, a expressão refere-se a um dos desejos dessa geração. Então, a nossa resposta, ela não vai estar lá no terceiro parágrafo, ela vai estar no último. Então, essa você já elimina. Alternativa B. Fazer a diferença no mundo. Essa é a nossa alternativa correta. Vamos aqui, supor que na hora você não sabia o que é que significava. Pelo contexto, pelo que ele fala um pouquinho antes e um pouquinho depois, olha aqui, ó. Lo que si quieren es dejar alguma coisa na história. O que eles querem é deixar alguma coisa na história. Mas é algo positivo, é algo negativo? Algo positivo, ó. Bebir una vida interessante, formar parte de algo grande. Então, vocês sabem que ele quer deixar alguma coisa na história, alguma coisa boa. Então, isso realmente faz você marcar a alternativa B. E pra você que não sabe o que é que é o ele, o ele é marca, pegada, depende do contexto. Aqui, nesse caso, o que sim eles querem é deixar sua marca registrada na história. Tá certo? Então, alternativa B. Alternativa C. Aproveitar todas as oportunidades. Por mais que isso leve também a crer que essa geração Z, ela quer sim aproveitar tudo, mas você tem que ver que foi o que ele pediu era sobre a expressão. Tá certo? Dejar sua oelha. E ele fala sobre isso também ao longo do texto, não só na expressão. Alternativa D. Obter uma formação acadêmica de excelência. Onde é que ele comentou, falou isso no texto? Lá no terceiro parágrafo. E a expressão que ele pede no comando da questão está lá no último. Você elimina. E a alternativa é conquistar boas colocações no mundo do trabalho, que ele também menciona no terceiro parágrafo. E aí, como ele quer a expressão, está lá no último, você eliminaria também. Tá certo? Então, é isso, gente. Espero que eu tenha ajudado vocês. Hasta la vista!